E agora vamos saber o que é notícia na região, no Brasil e no mundo que você encontra lá no nosso portal sbtinterior.com. Com eles, João Marcelo Moraes. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. A liberação de 12 bilhões com antecipação do saque de 500 reais do FGTS para todos os trabalhadores vai impulsionar o Natal aos brasileiros e ajudar a economia na largada de 2020. Além disso, com o pagamento de 2,5 bilhões do 13º para os beneficiários do Bolsa Família, a injeção adicional de dinheiro sobe para 14,5 bilhões de reais. É esperado que, com antecipação, 81% das contas dos trabalhadores no FGTS serão zeradas ainda este ano. E essa é a última semana da campanha de vacinação contra o sarampo para crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Até sexta-feira, o governo de São Paulo recomenda que pais e responsáveis procurem postos de saúde. No último sábado, ocorreu o dia D de vacinação e o Estado atingiu a marca de mais de 71 mil crianças imunizadas contra a doença. Essas e outras notícias você encontra lá no sbtinterior.com. Volto com você, Jéssica. Então, você viu só. Não perde tempo não. Acesse o nosso portal sbtinterior.com.